E a Bandi saiu na fronteira, o presidente da FIFA, o infantil, a área dele presença, o campeonizinha Fórmula 1 volta na tela da Bandi em março pra você. A etapa lá do jogo vai ter nova alteração. As duas últimas do técnico Abel Ferreira, vai embora o Rony com a 10, entra o Davidson com a 16. Foi demais, foi demais, Filipe. E o Scarpa também deixa o campo bastante aplaudido com a 14 pra entrada do Breno Lopes que vem pro jogo com a 19. E o Scarpa também tem que ir embora. A 19, o Breno Lopes. Aí o Scarpa, jogou demais também o Scarpa, time todo do Palmeiras, taticamente perfeito. Aí o Breno, ao turno do gol da Libertadores, toma na cana, contra o Santos, 1 a 0 pro time do Palmeiras. É a torcida do Palmeiras, feliz da vida, tem que estar feliz mesmo. Vietal faz clássico pelo pra-final, o Palmeiras é finalista do Mundial, tem clube sábado na tela da Bandi pra vocês. Desde as primeiras horas. E aí